Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 19 de 11 de 2004. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas são abertas no canal, em vídeos, no feed do Instagram, na aba Comunidade no YouTube, então é bem fácil de achar. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, ontem a live muito forte, muito boa, agradeço a presença de todo mundo, foi animal, assim, do tipo, bastante discussão, não sei o que, bem agitada, bem divertida. O fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume baixo, mas mais relevante do que o normal para uma segunda nesse histórico, que a gente tem tido de volume muito baixo, então volume assim, não irrisório ali. A gente amanhã não tem Bolsa de Valores, lembrando, é o dia da Consciência Negra, é o primeiro ano que é feriado, feriado efetivo, então não tem mercado financeiro. Acontecimentos a gente tem, a Ambipar abrindo o escritório para atuação no Oriente Médio e Norte da África, continuidade da expansão da operação, bem interessante. A explosão causada, desculpa, a explosão causada no incêndio em unidade da Braskem, o polo de Kamaçari, de grande proporção, mas controlado em pouco tempo e sem feridos, explodiu na manhã de segunda-feira, na madrugada de segunda-feira e foi controlado logo pela manhã. Aoi e americanas com forte oscilação positiva no preço, movimento que eu vejo como fortemente especulativo, sem fundamentação, sem dados novos, provavelmente que estimulem aquilo ali, basicamente. Ah, você pode falar, ah, Cassiano, mas teve ali o lucro e tal, pelo haircut da dívida da americanas, aquilo ali não é novidade, aquilo ali é conhecido há trocentos anos. Então a gente tem ali um movimento bem especulativo, que eu não vejo qualquer fundamentação, a tese das duas em recuperação judicial é ainda muito nublada. Minha Casa Minha Vida, com crescimento de lançamentos e vendas no terceiro trimestre de 2024, respectivamente em 31,8% e 46,9%, então bem agressivo. Volto a reforçar a questão aí de muita fala de, ah, subiu juros e tal, não sei o que, vai travar a Constituição Civil, não parece estar fazendo nem cócega na Constituição Civil. A Havaianas e a Dolce & Gabbana relançando chinelos, é mais um cash grab ali, mais uma puxada de grana para dentro da operação, porque ele vai liquidar novamente, ridiculamente, muito rápido. Então eu vejo como positivo, a gente tem a Pargatas no portfólio. E OceanPact comprando a ILCA, Constituição e Soluções Ambientais para remontar fauna local, alguma coisa assim. De qualquer forma, uma operação ali com faturamento anual em 2023, 17 milhões. Então assim, sem grande relevância para o resultado, é mais uma expansão de capacidade da operação. Vejo como positivo, mas não é algo que vai mover montanhas ali, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Minerva, Azul, Fleury, Cirela, Iguatemi, Lojas Renner, Moble, Multi, MRV, XP e Zemp. Vale lembrar que a XP divulga resultado hoje e hoje ainda tem a teleconferência de noite, tá? Sete horas da noite, se não me engano. E dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos no ativo chamando atenção e nos seleções mais tarde. Valeu galera, beijão!